Bora meu povo, hoje nós vamos fazer uma brincadeira aqui ó A Eto já tá ali ó Nós vamos fazer uma brincadeira aqui, uma adivinhação aqui com a Eto A Eto sempre vem com as tuas lorotas né Eto Agora nós vamos fazer o que? Pra comer o que? Quem perder? Olha aí pessoal aqui ó As pimentinhas, pia As pimentinhas aqui ó, as bichas tão cordizinhas aqui Parece uva aqui Aí tem essa daqui, as malaguetas Quem perder Quem perder, quem não acerta a adivinhação Vai comer uma Uma pimenta dessa Beto Tá leito? Tá leito, aposto que diga ele leito Tá feito? Primeiro eu vou fazer Primeiro pra você adivinhar Tá bom, tá bom Breno, toma aqui o celular Breno, vem cá Vamos lá Posso fazer a adivinhação? Agora vamos aí Que? Diga direito O que é o que é quadradinho com biquinho na frente e aí uma mulher sentada em cima? E ainda mais andando Quadradinho com mulher na frente e aí uma mulher sentada em cima 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 e aí E aí Perdeu? Perdeu não Não é a bicicleta não, é a sela da bicicleta Não passa pra eu não imaginava tudo aí Não vai É a sela A sela A sela o guidom Bicicleta? O que faz parte da bicicleta? O que faz parte da bicicleta para você ter explicado o que era a parte? Tudo é a bicicleta, olha a sela Tudo é uma bicicleta Eu acertei pessoal, agora eu vou tirar uma pimenta e eu escolho a malagueta ou a coeta? Não, a malagueta não tem nada, essa aí vai do cabo viu? Poxa boa, eu vou pegar a mansa com a coeta Ave Maria, essa aí vai dar uma pimenta Tá vendo pessoal? Agora ele vai ter que mastigar viu? Ei, é só um pedaço Mastigue Amarei aquilo, agora tu me masticou dessas aqui viu? Não Eita Ué, tu não disse que não arvia? Ave Maria Tu não disse que não arvia? Bora, bora, bora Não, mas agora eu vou fazer a pergunta pra tu Não, eu vou botar água na boca Não, não vai não Olha, não aguentou não, aguentou não Não vai meu pai de um céu Vai lá Bruno Tu não disse que não arvia? Tu não disse que não arvia? Não tô aguentando não Vai Inês Vou Vai, depois vinha bora Eu ligo a você pessoal, o que o cabo não faz Agora eu vou botar mal Pra ganhar seguidor no canal Ô pessoal Bora, bora Tem a misericórdia que me diz o povo Tem dor de nós Vamos Pera aí pô, que eu tô quase chorando Ô que, o que, o que Redondinho com buraco no meio Redondinho com buraco no meio? Bora, vamos Vamos pra frente Pequenininho com buraco no meio Vamos Bora meu amigo Eu vou dar 5 segundos É pergunta sim Não Ei Pergunta Bora, vamos Vamos Redondinho com buraco no meio que cabe na mão Bora, vamos Redondinho Não, vou dar 5 segundos Se você não falar você vai perder Não, repita Não, repita Que repita Eu vejo você Não, eu vejo você repita Diga aí Redondinho com buraco no meio Que cabe na mão Que cabe na mão Vou dar 5 segundos Redondinho com buraco no meio que cabe na mão É anel Aliança Perdeu Perdeu Não perdi não É aliança Que é redondinho Ó Redondinho e tem um buraco que cabe na mão É aliança Bora simbora Não tem outra Uh Mostra aqui pessoal A gente vai comer mais uma pimenta aqui Ó Ó Sei que eu vou morrer Mas eu não tenho nada não Eita Não, eu achei que você tá tirando um pedaço É pra mastigar Mastigar eu não tô mastigando não Mastigue É pra mastigar a bicha Ah Mariqueiro eu já tô quase morto Mastigue meu amigo Não dá certo não Pera aí rapaz Agora eu vou fazer Eu faço uma pra tudo Vai 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 Eita bichardinha da parte Agora aqui ó Tá queimando Tá queimando Vamos Kilo Eita rapaz eu não sei se eu faço Faça não, faça outra Não sei não Faça outra Eu sei que a Eita não é correto Vai comer pimenta hoje Não tem jeito Olha meu amigo Não tô aguentando não Vou lavar minha boca e não dou Olha Você veio pro desafio Você gostou Bora Kilo Mas vamos Não pode parar não Eu vou fazer uma face pra tu Eita Fazer uma face pra tu aí Eu tô sem saber o que que eu faço a pergunta Qual a pergunta que eu faço? Eu tô sem saber uma pergunta que eu vou fazer pra tu Bola rapaz Ela tá queimando minha boca Eu não aguento mais não Vou comer a sua Faça a sua outra aí Se você Agora quem perder é essa outra aqui Aqui na marangueta agora lá Bora Não vou dar uma marangueta aqui não É outra Bora meu amigo Se eu não me lembro Não quero mais não meu amigo Esse negócio aí Bora 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 que ele diz aí Bora tu Ué O que é o que é Que é verde por fora e amarelo por dentro Verde por fora e amarelo por dentro É bom Pode comer isso É maranga meu amigo Vamos Agora ele vai Agora vai ser aí Vamos vamos Eu não quero saber não Viginha Vamos coma Coma nós devemos comer Eu como pessoal Eu como ou não como Come vai vai Ué deixa eu Deixa eu comer não Vai não Deixa eu comer não rapaz Marinho Vamos vamos Não é só um ataque não Eu acho que foi a metade Não a metade não Foi a metade Eu mostrei que foi a metade vai Deixe ser mentiroso Mas nessa é boa rapaz Não vai comer mais Vai aqui mais outro ataque Não não cuspa não Pode você me pagar o que você fez vai Bota ver com ele É de maria Agora bicho é árduo aí Agora não Tu ta pegando a graça em pé né Agua surgindo Eita menino Vamos ver aqui Eita menino Aí é boa Se tivesse menos uma balinha aqui Passa assim com a cabeça Então pessoal O vídeo de hoje Foi um desafio aqui para quem perdesse É ir comer a pimenta malagueta Eu ganhei duas respostas E aí é terror E ele vai comer a hoje Agora você vai comer a malagueta Eu vou comer Não meu amigo Mostra para o povo que gostaria de comer Essa daí eu não quero nem comer Bora rapaz Agora eu não vou comer mais Faça isso não Já estou aqui em tempo de Bora Deus me livre Vai não meu irmão Vou comer mais não Então assim pessoal Não vou lidar com ele não Por hoje nós paremos com esse vídeo E vamos botar pegadinhas em outros por aí Quem gostou do vídeo Deixa seu like aí Deixa seu joinha E se inscreve no canal Cuida Tchau 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 Tchau